Se você está procurando um Kia zero quilômetro, a Carplace tem a linha completa Kia. Tem a Besta, o Bongo, Sportage, o Claros, enfim, um super negócio. E a forma de pagamento também é facilitada, né, Tadeu? Fantástico, a forma de pagamento. Só que a Carplace tem um diferencial que você vai adorar. Você comprou um Sportage, daqui a um ano você fala, vou trocar o Sportage da minha mulher ou vou comprar mais um porque eu adorei o carro. Olha só, certificado de recompra garantida. Então, na troca por um outro modelo Kia... Exatamente, você vai receber certificado, porque a Carplace confia no produto que ela vende. Daí ela quer passar isso para o cliente. Então, daqui a um ano, você fica com o Sportage, vai comprar mais uma ou vai trocar por um modelo zero, pronto, faz negócio aqui, eles compram o seu carro e você sai com um caráculo, certo, Tadeu? Exatamente, fica a segurança, viu? É isso aí. Agora, esse modelo aqui, super compacto, espaçoso e de linha já vem com o quê? O carro é, por sinal, o melhor custo-benefício na direção do eletro-rospe de galera, do wear bag, toca-filta, ele está saindo a partir de 26.400 dólares. Você paga na seguinte forma, 20% de entrada e o saldo em 24 vezes 100 euros. Então, dê uma entrada que pode ser um veículo usado, divide em 24 sem juros. Exatamente. Boa, Tadeu. Agora, vamos para o Sportage, tem várias cores, é super bonita, 4x4, né? 4x4, com a direção do eletro, é um carro cobiçadíssimo para as mulheres. Perfeito. Sucesso de vendas, o preço dele já está sendo a partir de 30.600 dólares. Você vai fazer um super negócio. Agora, vamos falar também da linha de utilitários. A testa, que é campeoníssima de vendas, tem aqui na Carplace para você. E esse é o Volvo. Exatamente, a triza, com a direção caúlica, o preço dele é 6.390 dólares. Aqui é o Showroom Carplace, são 5.000 metros quadrados? 5.000 metros quadrados. Aqui é a Avenida Rubem Berta, 1097, de segunda, sexta, das 8h30, sábado até as 17h, no plantão, até as 13h. E o telefone é aqui? 5583-2140. E tem a Carplace da Avenida Bandeirantes 2020. Telefone lá? 542-912. Aproveite. Carplace, primeiro dia.